O Dia Internacional da Mulher foi lembrado em várias partes do mundo nesta quarta-feira. Em Washington, centenas de pessoas, muitas delas vestidas de vermelho, se reuniram em frente à Casa Branca e realizaram uma manifestação. Muitas que não puderam participar do chamado Dia Sem Mulheres, convocado para esta quarta-feira, escolheram ir trabalhar, mas usando peças vermelhas em apoio ao movimento. Em Nova York, na sede das Nações Unidas, a atriz americana e embaixadora da Boa Vontade da ONU, Anne Hathaway, fez um discurso. Com o objetivo de libertar as mulheres, nós devemos libertar os homens. A premissa, segundo a qual as mulheres e as meninas cuidam do lar e da família, é um estereótipo teimoso e muito real, que não só discrimina as mulheres, mas limita também a participação dos homens em casa e na sociedade. Em Paris, centenas de pessoas se reuniram na Praça da República para lembrar a data. Durante a marcha na capital francesa, foram exibidos cartazes com frases como Cansadas da política patriarcal e Queremos igualdade. Uma paralisação foi convocada para as 3h40 da tarde, horário que, segundo organizações, marca a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Estou em greve desde 3h40 porque as mulheres recebem 26% a menos que os homens na França. Ou seja, se começamos a trabalhar às 9h da manhã, às 3h40 trabalhamos de graça. Em Estocolmo, na Suécia, mais de mil pessoas, na maioria mulheres, se reuniram na principal estação da cidade e cantaram o refrão I can't keep quiet, em português, eu não posso me calar, da música da cantora Milk. A Suécia é considerada um dos países mais igualitários do mundo, mas ainda há insatisfação por conta da desigualdade entre os salários. Sob um forte esquema de segurança, cerca de duas mil mulheres se reuniram na cidade de Diyarbakir, a maior do sudeste da Turquia. Elas pediram igualdade e defenderam o não no referendo convocado para o próximo dia 16 de abril e que dará mais poder ao presidente Recep Erdogan. Na Índia, um evento em Nova Delhi reuniu centenas de mulheres que participaram de uma demonstração de defesa pessoal. Foram apresentadas técnicas de combate corpo a corpo com um agressor e até um bloco de concreto foi quebrado com um soco.